Depois de usar a minha Canon R8 por um ano, eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando as vantagens e desvantagens do perfil C-Log, o C-Log 3, no caso dessa câmera, contra o HDR-PQ que ela também tem. Esse não é um review da câmera em si, mas sim um comparativo de quais as vantagens e quais as desvantagens. Eu utilizo o C-Log ou utilizo o HDR-PQ? Olha, para você que nunca utilizou o HDR-PQ, eu te aconselho a ficar até o final do vídeo, porque com certeza isso vai mudar a sua maneira de pensar. Até esse momento eu estava gravando no perfil C-Log e agora eu volto para o perfil HDR-PQ, o tradicional, o que eu mais uso, e depois você vai entender o porquê que eu voltei para esse perfil. Depois de utilizar a minha Canon R8 por cerca de um ano, fazendo filmagens de casamento, aniversário, filmes, curta-metragens, vídeos para o canal Corbelia Vídeos, para outros canais e também vídeos publicitários, eu posso afirmar, baseado em muitos, mas muitos testes e também trabalhos na prática, qual é a vantagem e qual é o melhor. Perfil C-Log, o perfil Flat, o famoso C-Log, ele tem centenas de vídeos aí pelo YouTube mostrando como funciona, enfim, como utilizar, e o não tão famoso assim, HDR-PQ. Esse perfil tem poucos vídeos no YouTube que falam sobre ele, alguns gringos inclusive, mas nesse tempo todo eu usei em 95% das vezes dos meus trabalhos o HDR-PQ. Comecei a mudar um pouquinho de opinião e é isso que eu vou estar te falando no vídeo. Eu fiz vários testes em baixa luz e também nas altas luzes. Eu vou começar falando primeiramente do HDR-PQ, que é o que eu mais utilizo até agora, e se a tua câmera tem, porque nem todas as câmeras tem, esse perfil eu te aconselho a usar, a fazer os seus próprios testes, né, e ver qual se enquadra melhor com a sua realidade. Mas no meu caso, o que fez me apaixonar pelo perfil HDR-PQ é que ele não apresenta grão. É muito estranho. Eu não sei a ciência utilizada por trás disso, qual é a lógica, mas mesmo em ISO de 25000 não apresenta grão. É muito interessante, muito incrível. Ele se comporta bem também nas altas luzes, muito melhor do que o perfil standard ali, digamos assim, das câmeras SL2, T6i, dessas câmeras mais inferiores, que não tem nem o perfil C-Log e nem o HDR-PQ. Então ela é uma imagem, assim, digamos, um meio termo. Ela sai mais lavada do que essas câmeras inferiores, porém bem mais saturadas, né, e coloridas, digamos assim, dessas câmeras que tem o perfil C-Log. Mas enfim, vamos lá, voltando. Perfil HDR-PQ. Não apresenta grão. Como eu disse, não sei a magia que acontece, mas não tem. Mesmo em 25000 não apresenta grão. E o ideal é utilizar ela com a exposição correta ou até menos 0,5, menos 1. Eu utilizo ela, sim. Zero, de preferência. Mas se eu tiver que optar entre super exposta e sub exposta, eu trabalho com ela sub exposta, porque eu consigo recuperar sombras com muita facilidade. Já as altas luzes, aí que vem a questão do C-Log, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, ele não é tão eficiente assim. Falando agora ainda das baixas luzes e no perfil C-Log, eu não gosto. Não utilizo ele nas baixas luzes. E por que eu não utilizo? A Canon indica utilizar ISO 800. Segundo ela, é o melhor ISO para você utilizar o perfil C-Log, no caso dessa câmera. Pode ser que varie de uma câmera para outra, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Mas na prática, eu fiz testes e você tem condições de jogar mais luz ou aumentar a abertura do diafrago, enfim, com outros recursos, obter mais luz, ele fica muito melhor com o ISO 200, por exemplo. Ou até 400. É aceitável, mas se você prestar bem atenção, já começam a aparecer os grãos. Em 800 tem sim ruído. A menos que, aí vem o pulo do gato. E é um dos motivos que eu sofria muito no começo. Se você é iniciante nessa questão do perfil Flat, perfil Log, o segredinho é utilizar ela super exposta. No caso da minha, ela fica bom, super exposta, um ponto e meio, um stop e meio de luz. De um a dois stops de luz, né? Se eu tiver com ela fotometrado corretamente, em zero, vai ficar ruim com 800, e isso já vai aparecer grão, eu garanto para você. Sub exposto, então, nem se fala. Então, ele é meio que o oposto aí do HDRPQ. Já nas altas luzes, com o perfil Log, as coisas começam a ficar bastante interessantes. Eu fiz testes aí mais radicais, com até três stops de luz super expostos, e consegui trazer, com alguma dificuldade, obviamente não tão fácil assim, mas consegui trazer num resultado muito bom. Com dois stops de luz, então, é fantástico. Com um, fica bom. 1,5, como eu disse, também bem fotometrado, a zero, digamos assim, nas altas luzes, ele funciona muito bem. Mas, como eu disse, ele funciona melhor ainda que se ficar um pouquinho super exposto. É incrível, porque, filmando, por exemplo, aqui um céu com nuvens, parcialmente nublado, e também uma árvore, você vê que você consegue ter uma imagem incrível das nuvens, né? Preservando todos os detalhes, e até mesmo aqui na árvore, obviamente, está desfocada, porque eu estou usando uma abertura 4.0, a distância das nuvens para a árvore é grande, então, fica desfocado, né? Mas, ignora essa parte, você vê que as luzes estão bem equilibradas. Já se a gente for com o HDRPQ nessas mesmas situações, aí a coisa não fica legal. Com um ponto super exposto, a gente já perde totalmente a possibilidade de edição, se ela estiver bem fotometrada, fica legal com menos 0,5, menos um stop de luz, aí ela ficaria o ideal para o HDRPQ, mas mesmo assim, ela perde bastante em nitidez, em qualidade, se comparado ao perfil C-Log2. Em resumo, o perfil C-Log2, ele tem um alcance dinâmico maior, então, ele consegue permitir eu fazer imagens externas, sob a luz do sol, com uma melhor qualidade, já que ela tem esse alcance dinâmico maior, eu consigo ter informações tanto nas sombras, quanto também nas altas luzes. Ideal, então, por exemplo, se você for fazer uma entrevista com alguém na sombra de uma árvore, que atrás tenha um fundo super exposto, talvez chegue a ponto que clipe, se for tanta diferença, porque, afinal de contas, é uma câmera, não é uma câmera de cinema, mas você consegue um resultado muito melhor, nesse caso, em C-Log. Voltando a falar de baixas luzes, tem uma vantagem do C-Log contra o HDRPQ, mas aí vai muito do estilo e do propósito do seu vídeo, do seu filme. Se você quer que as sombras tenham informações, nesse caso, use o C-Log, e é o fundo verde atrás, mas digamos que atrás de mim eu tivesse objetos, tivesse um cenário, e eles tivessem mais na sombra do que eu. Com o HDRPQ, ela vai enterrar mais essas sombras, não vai ter informação, ou pouca informação. Já com o perfil C-Log, você consegue trazer mais informações das sombras na baixa luz. Então, se você vai fazer um filme de terror, por exemplo, se você quer que fique sombra enterrada mesmo, vai de HDRPQ. Agora, se você tem um cenário bonito, quer mostrar ele, mesmo que esteja mal iluminado, então, nesse caso, o C-Log traz mais informações da sombra. Para mim, é a única vantagem em condição de baixa luz. Nas altas luzes, C-Log, a desvantagem, nesse caso, seria da pós-produção, por ter um pouquinho mais de trabalho, mas com os LUTs de conversão, tudo fica fácil, tudo fica ágil e um trabalhinho a mais compensa a qualidade final. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tenha ficado, você pode deixar o comentário aqui embaixo e, quem sabe, faça um review aí da R8 na prática em tudo que eu gostei e que eu não gostei dela nesse um ano de uso. e aí e aí Obrigado.